Bom dia, Maíta. Bom dia, telespectadores do programa Por Você. É um prazer estar novamente aqui tirando algumas dúvidas sobre o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, a nossa clínica aqui em Presidente Prudente, Centro Médico Hiperbárico do Oeste Paulista, Oxiclínica. Como eu falei em edições anteriores, a pergunta de hoje é sobre se um paciente passa mal, qual é o procedimento que a gente adota para fazer o tratamento. Então, como eu falei em edições anteriores, o paciente que chega para esse tratamento ele é avaliado pelo médico hiperbarista para a gente escolher, para a gente ver qual a pessoa que ele pode se submeter a esse tratamento. Tem pessoas que precisam fazer, vai ser ótimo, vai resolver o problema, mas por uma contraindicação, absoluta ou relativa, ele não pode se submeter a esse tratamento. Então, ele é avaliado inicialmente pelo médico hiperbarista e diariamente, antes dele entrar na sessão, ele também é avaliado pela enfermeira responsável pelo serviço. paciente. Esta câmara é uma câmara multi-pacientes, é uma câmara multi-place, cabe oito pacientes, ficam oito pessoas aqui dentro, mais a enfermeira que acompanha, que é um profissional, é o guia interno que acompanha a sessão com os pacientes que estão lá dentro. Ele se acomoda confortavelmente, ou nas poltronas, ou tem duas macas, às vezes a pessoa não pode se sentar, então ele deita, tem duas macas para acomodar esse tipo de paciente que não pode sentar. Se vocês prestar atenção aqui, nessa outra extremidade da câmara, nessa porta aqui que vocês estão vendo, essa aqui é uma antecâmara. Na eventualidade de um paciente não poder complementar o tratamento, que a gente tem que retirar o paciente, ou que o médico hiperbarista precise entrar dentro da câmara hiperbárica, ele entra dentro desse compartimento aqui, que vocês estão vendo, aí no caso do médico entrar, ele é pressurizado, aí o médico passa lá no interior da câmara, faz o atendimento que for necessário, retorna aqui nesse compartimento para ser despressurizado, para ele poder sair para o meio exterior. A gente falando assim, à primeira vista, parece que é meio complexo, difícil de entender. Mas só vocês imaginarem uma pessoa que está em um submarino, e que ele precisa fazer um atendimento fora do submarino. Então, ele entra dentro do compartimento, aí enche de água, abre a porta, a pessoa sai nadando lá no mar. Quando ele quer retornar, ele volta, no tipo de saleta como essa, retira a água para ele voltar para dentro do submarino. Não sei se eu respondi a sua pergunta e a dúvida dos telespectadores, mas se ficou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, tem o nosso telefone aí na tela e vocês podem entrar no nosso site. Ou então, entre em contato com a OxiClínico, Centro Médico Perbárico aqui em Presidente Prudente, Avenida Marechal Deodoro, número 205. Muito obrigado, Maíta, pela sua pergunta, pela essa oportunidade que você me dá para a gente explicar sobre o tratamento hiperbárico, sobre a oxigênio-terapia hiperbárica, e nós estamos à sua disposição. Então, até a próxima. Muito obrigado.